Agora pulsa coração, joga sua emoção Chama a galera pra pular Só não se esqueça de mim, que eu fico meio assim Porque amo sem fim Esse coração não para de chorar Dia e noite quando quer amar Eu não me imagino longe de você Só quem tem um coração pra saber Que uma paixão pode botar pra fora Esse sentimento de querer amor E eu tô louco por você agora Não demora pra me perceber Eu te amo, entra sempre Eu tô doido pra te ter Agora pulsa coração, joga sua emoção Chama a galera pra pular Só não se esqueça de mim, que eu fico meio assim Porque amo sem fim Esse coração não para de chorar Dia e noite quando quer amar Eu não me imagino longe de você Só quem tem um coração pra saber Que uma paixão pode botar pra fora Esse sentimento de querer amor E eu tô louco por você agora Não demora pra me perceber Eu te amo e é pra sempre Eu tô doido pra te ter Agora pulsa coração, joga sua emoção